E hoje vamos jogar Roblox. Olha, eu dei uma sumidinha porque eu tava viajando. Então, eu vou colocar sem som. Tá. Gente, eu vou fazer um... Eu vou colocar esses jogos aqui, espera. Vou falar mais. Meu futuro. Meu futuro. Meu futuro. Meu futuro. Meu futuro. Meu futuro. Título total. O valor da avaliação. Um milhão e cinquenta mil reais. Em maio de dois mil e vinte e três. Um milhão. Agora eu já não sei quanto tá. É um milhão... É um milhão... É um milhão... Cinquenta e um milhão. E um milhão? E um milhão. É um milhão. É um milhão. É aqui, oh favor... Tem um milhão. Vai ver. No amor tá variacional. Marse remembering andúngas. Eu vi que tentamos, e na fé, tem pouco. Eu vi que tentamos, e na fé, tem pouco. Eu vi que a chave, e na chave, que os convidados foram. Nessa estrada, eu vi que a chave, que os convidados foram. Ei, no futuro, é uma soma. E tentamos, me notar.